Eu tô tentando sair daqui, os caras não deixam, deixa eu sair. Vamos lá pra buvuca, bora pelão. Tem alguém pedindo socorro ali, quem que tá pedindo socorro? Os caras dão alarme falso. O Xavier tem um sonho, mano. O Xavier tem um ponto. Acabei com o sonho do Xavier. Acabou o Xavier, pode dormir. Próximo. Nossa, eu sou folgado, né? Quando eu tô sem legro, eu fico folgado, mano. Eu tenho que me fuder mesmo, velho. Eu sou muito folgado. Vocês sabem que é zoeira, né, galera? Eu vou pôr duelhinho com o Xavier aqui, porque é difícil matar ele, mano. O Xavier joga muito. É, olha com quem você vai mexer. Esse apelão aí é macaco velho, viu, mano?